Eu não sou uma pessoa que acredita em coincidência, tem sempre alguma coisa a ver, mas o nível da Stock Car sempre foi altíssimo. Se a gente juntar aí quantos Grand Prêmios tem os três pilotos, só o Rubinho, é muitos Grand Prêmios em Fórmula 1, mesmo que seja coincidência, mas pesa. É uma coincidência, mas é legal, acho que é lógico que a gente aprendeu muita coisa nessa carreira, não só na Fórmula 1, como todas as categorias que eu, o Ricardo, o Rubens, a gente passou pela nossa carreira. Então a gente tem uma bagagem, talvez uma experiência, talvez um pouco maior que alguns pilotos, mas fora isso, acho que isso não muda o talento nem nada disso. E aí